Tô vendo um correndo lá embaixo. Skin de mulher é você não, né? Se inscreva no canal. 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 Tô vendo um cara correndo pra casa de luz. Perdeu a visão do cara? Perdi, ele foi pra trás. Se ele entrar aqui, eu acho que eu consigo ouvir. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí Obrigado.